O Clube Teadrez Online está na pousada São João da Mata, a 10 quilômetros de Autinópolis, interior de São Paulo. Aqui está sendo realizada a 15ª Taça Brasil para deficientes visuais em sua primeira etapa. Falamos agora com o ex-campeão brasileiro, Roberto Carlos Engles. Engles, é um prazer falar com você. Conta pra gente como foram esses seis títulos nacionais. É um prazer meu estar aqui. Obrigado ao Clube Xadrez, obrigado a todos vocês que estão escutando essa entrevista. E foi muito interessante porque com o Xadrez, depois que eu perdi a visão, já enxerguei, sofri um acidente, perdi a visão. Foi uma maneira de eu poder estar me integrando, interagindo com as outras pessoas. E foi nesse momento que eu descobri o Xadrez, comecei a jogar e consegui conquistar, realizar essas seis conquistas. Maravilha. Nesse torneio, nós estamos na segunda rodada, você está com 100% dos pontos. Você está sendo acompanhado. O seu técnico é o José Antônio Neri Jr. Como que é trabalhar com o professor Neri? É muito bom porque o deficiente visual precisa... É muito importante quando ele tem um apoio, assim, para... No deslocamento, para verificar, assim, alguma posição, fazer alguma análise, que você pode fazer uma consulta no computador. É muito importante isso. Se todos pudessem ter um apoio, eu penso que o Xadrez, ele teria um desenvolvimento bem melhor. E você tem apoio para jogar os torneios? A prefeitura de sua cidade te apoia? Ah, sim. Quem me apoia é a prefeitura do município de Itapecerica da Serra, a pessoa do prefeito Amarildo Chuvisco, que o departamento de esportes também tem esse apoio, e isso me ajuda muito. Fui jogar em alguma... em cidade, em... Fui jogar no Uruguai, fui jogar na Bolívia, fui jogar em... Na Colômbia, com o apoio da prefeitura de Itapecerica da Serra, e na Bolívia, fui com o apoio da prefeitura do município de Itabuão da Serra. E entre os vários títulos que você tem, além de seis vezes campeão brasileiro, você já foi campeão olímpico, Há 11 anos você lidera o ranking nacional para deficientes visuais, já ganhou quatro IRTs, isso com pessoas que não são deficientes, já foi medalha de bronze no PAN de 2005, já foi medalha de prata na Bolívia e um sul-americano. Como que é feito o seu treinamento para conseguir títulos tão importantes? Eu faço treinamento sério com profissionais de alto gabarito. Faço treinamento atualmente com o Felipe Eudebis, que é grande mestre de xadrez, e com o Sandro Mareco, que também é outro grande mestre de xadrez. Por isso que eu consigo... Faço esses trabalhos, pago para as pessoas lerem vários títulos para mim, e isso me ajuda... Dessa maneira que eu consigo, posso ter, assim, desenvolvimento técnico. Além de enxadrista, você é formado, né? Sim. Como advogado, é formado em Direito e trabalha no Tribunal de Justiça. Atualmente você está escrevendo um livro e parece que é uma trilogia. Conta para a gente como que será esse livro, qual que é o conteúdo dele. Então, o volume 1 será o primeiro da série. Vai falar sobre a minha história, quem é o Roberto Carlos, esse cara sou eu, quem é esse cara, né? E vai falar também sobre o xadrez, falando sobre as regras, falando sobre um nível mais, assim, para pessoas iniciantes. O segundo será um nível mais intermediário, vai falar sobre as combinações, sobre a parte técnica.